Volta com mais um vídeo, espero que estejas bem aí desse lado. E hoje temos aqui um kit de videovigilância composto por uma câmera com bateria integrada, 2 capas de resolução e um painel solar. Até aí, não há novidades. No entanto, se tu olhares bem para aqui, vais ver uma coisa que é novidade. Este é o primeiro kit que nós vemos em que eu não preciso andar a adivinhar onde é que eu vou colocar o painel solar e depois marcar e furar. Onde é que eu vou colocar a câmera, marcar e furar. Não, só preciso de decidir onde é que eu vou colocar o kit. Depois, preciso de fazer a marcação só para esta base que está aqui. Wham, bam, thank you, mam. No AK, cenas, bora lá. E se por acaso tens uma impressora e não sabes onde comprar os melhores tenteiros ou os melhores preços, forprint.pt. Pronto, agora já sabes. Consumíveis a preços espetaculares em 24 a 48 horas entregues em tua casa sem chatices e com o suporte da forprint.pt. E é tão simples como isto que tu acabaste de ver nestes últimos segundos unboxing, montagem e começares a utilizar. No entanto, eu vou partilhar contigo a experiência que eu tenho tido nestes últimos dias. E uma das experiências que tem a ver com a aplicação eu vou deixar para o final do vídeo, mas tu vais ter aí os capítulos que podes te seguir. E se tu achares que este vídeo está-se a tornar um bocadinho mais comprido do que o normal, então se calhar chegas à parte da aplicação, basas e depois amanhã voltas cá e vês a aplicação, porque fica ao teu critério. Agora, vamos olhar um bocadinho para o unboxing só para tu veres o que é que vem lá dentro e quais são os acessórios, mas basicamente é um kit plug and play. Dentro da caixa vai vir tudo aquilo que tu precisas para colocar isto aqui. A única coisa que não vem é o teu telefone para tu poderes instalar a aplicação. De resto, tudo, tudo, tudo. A câmara está muito bem construída, aliás, quando eu pego neste kit eu sinto o peso da câmara, não é do painel, não é aqui deste suporte, sim é mesmo o peso da câmara. Para além da bateria, a construção que ela tem, nota-se que é uma coisa sólida. Grava 2K de resolução, tem aqui 2 spotlights, ou seja, 2 LEDs para ajudar na iluminação e para além de poderes montar assim tal e qual como ela está. Se tu quiseres, por algum motivo, montar com a parte de baixo, quer seja aqui no kit ou quer seja noutra aplicação que tu queiras, imagina, ok, eu não quero utilizar o kit, até porque tu podes comprar esta câmara individualmente, então podes ter estas duas opções de montagem. Qualidade de imagem também muito top, principalmente quando nós estamos a ver a imagem no nosso telefone, que são equipamentos mais pequenos, estamos aqui a falar de uma imagem de 2K, quer seja durante o dia, quer seja durante a noite, e tu estás a ver umas imagens de certeza absoluta, tem só atenção que é 2K, mas o vídeo que nós estamos aqui a ver no YouTube é 4K e vai ser comprimido. Portanto, vamos estar a esticar uma imagem que de origem é 2K para 4K. No entanto, acho que dá para teres uma ideia, se tu por acaso quiseres gravar alguns vídeos e ver no monitor maior, então esta é o tipo de qualidade que tu vais ter. É resistente à água, tem proteção IP65, tem levado chuva nos últimos dias, aliás, hoje está a chover, ainda há pouco fui desmontá-la e eu molhei-me mais do que ela. Aqui na parte de trás, tu consegues ver que estas entradas USB tipo C, para colocar um cartão microSD, e mesmo o botão é tudo emborrachado, tudo protegido, quando nós ligamos aqui o cabo USB tipo C cá atrás, ele fica protegido, portanto, mesmo que chova diretamente, não deixa entrar água. Para falar em cartão microSD, leva um cartão microSD até 512 GB, e que permite uma gravação de 832 horas de vídeo 2K. Portanto, está muito bem otimizado o codec que grava, se estás preocupado com o tempo que um cartão dura, então fica aí, 832 horas é muita horinha de gravação. Outra coisa que poderá ser gira, dependendo da utilização que nós vamos dar, é que ela tem voz nos dois sentidos, ou seja, quando tenho a aplicação comigo, eu consigo falar e o som vai sair aqui da câmera, e a pessoa, se houver alguém, sei lá, uma entrega, um correio por aí fora, consegue receber a minha voz e falar de volta e eu consigo comunicar. Portanto, isso poderá ser interessante também. O painel solar, aquilo que eu noto é que ele está muito elegante. É um painel muito pequenino, tu consegues ver aí, em termos de comparação com o tamanho da câmera, e é fixe porque é elegante. O único receio que eu poderia ter é, ok, é um painel solar pequeno, poderá não dar energia suficiente para a câmera, mas ele é muito eficiente. Aquilo que eu tenho visto durante os últimos dias, e já vamos ver um bocadinho melhor na aplicação, é que ele mesmo com dias nublados, mesmo com alguma chuva, vai captando energia, vai enviando para a câmera. A câmera se também é eficiente, portanto vai durar bastante tempo. Agora, para conseguirmos perceber um bocadinho melhor as funcionalidades, e aquilo que nós conseguimos fazer com este kit, bora lá olhar para a aplicação Tapu TP-Link. E agora, estamos a utilizar aqui a aplicação Tapu, da TP-Link, que está disponível para iOS e para Android também. Está de chuva, tu consegues ver aí, aliás, se calhar consegues ver melhor se eu colocar assim. Basta rodar o telefone, quer se seja num sistema operativo ou noutro, e conseguimos ter uma imagem muito mais ampla. Aqui está com dois K, e se tivermos assim com o menu horizontal, ou com o ecrã horizontal, tens aqui opções do lado direito, como tirar uma fotografia, em que carregas, eu vou dar full access, basta carregar e ele tira a fotografia, vai guardar no telefone instantaneamente, ou então, se eu quiser começar a gravar, também posso gravar manualmente, durante o tempo que eu quiser, e depois posso usar aqui o microfone, se eu carregar, então, consigo ficar aqui a falar com a pessoa que está lá do outro lado, e depois tenho então aqui deste lado as opções de poder falar, e se tenho as colunas ligadas ou desligadas. Portanto, estas são as opções que nós temos acesso assim rapidamente, se tivermos o telefone na horizontal. Vou colocá-lo novamente aqui, vamos desligar aqui a chamada telefónica, que neste momento não interessa. Temos ainda aqui no ecrã principal, de uma forma assim muito rápida, botões de atalho para falar, para ligar o alarme, se eu quiser, ou para desligar. Temos também o modo de privacidade, se eu quiser, ligo, e qualquer dispositivo que esteja ligado deixa de ter acesso à imagem, portanto, aí nós é que mandamos. Depois tens aqui a luz, eu não sei se já mencionei que ele tem dois focos de luz, são bem potentes. Agora, durante o dia, não sei, apesar de hoje estar assim... Ok, ele faz uma diferença na imagem, mas acho que é quase artificial. Depois tens aqui a parte do tag onde também está giro, e antes de irmos às opções, tens o playback e download. Se eu carregar aqui, ele vai mostrar tudo aquilo que... ou os eventos que existiram durante o tempo que nós quisermos. Se eu for aqui ao calendário, tu consegues ver que tem aqui desde o dia 20 até o dia 22. Se eu for aqui, por exemplo, a dia 24, não chovia no dia 24, estava top ainda. E ele vai-me dizer, olha, às 8h45 que estiveste não sei o quê, aqui às 8h45 que estiveste um movimento qualquer, fica onde é, fica para cima. E por aí fora, ou seja, ele vai-nos mostrando aqui os eventos que ocorreram, e mesmo durante a noite. Possivelmente, já te mostrei algumas imagens durante a noite, que a qualidade de imagem é muito fixe, 2K. Mas fica aí, esta imagem, se eu colocá-la assim, se calhar serve quase tanto como a imagem que eu gravei propositadamente para te mostrar a qualidade de imagem. E depois, assim, na horizontal, tu consegues ver o quê? Consegues ver aqui, se quiseres, podes puxar o relógio mais para trás ou mais para a frente, e ir até aqui aos eventos que aconteceram, que neste caso foi detecção de movimentos por parte de seres humanos. Depois tens aqui outros eventos, por exemplo, este foi o evento antes de começar a chover, e o Daniel foi-me ajudar a recolher coisas lá em baixo. Basicamente, é assim que funciona aqui tudo o que fica gravado. Fica gravado tanto no cartão de memória, que tu consegues ver, e como, neste momento, na cloud. A cloud é um serviço à parte, tu podes depois consultar. Eu vou deixar o link lá em baixo. Mas, basicamente, se quisermos utilizar o serviço da cloud, temos depois que pagar um extra. Depois aqui, podemos também fazer download. Neste momento já fiz download de 3. Eu posso escolher aqui, fazer download, e ele vai-me dizer, olha, os que fizeste download foram estes que estão aqui. Portanto, muito interessante, simples de funcionar, nada especial. Depois temos aqui também filtros, se tivermos muitas imagens, muitas gravações. Portanto, basicamente é assim que vai funcionar. Agora, a nível de opções, só para tu teres ideia, se eu carregar aqui, tenho então as opções desta câmera em particular, e tenho aqui, por exemplo, em cima, o nome. Eu deixei tal e qual como vem de fábrica, que é o TAPTC82, que é este kit. O link está lá em baixo também. Tens aqui a opção de detecção. Ok, eu tenho a zona toda, mas eu posso selecionar aqui e detectar apenas numa zona da imagem. Coisa que eu não quero. Eu quero a imagem toda, mas podia fazer essa situação em que tu digas, olha, ali eu sei que tenho um animal de estimação, não quero que ele detete movimento, porque eu já sei que está lá o animal a se mexer, então quero só aqui. E a gente pode fazer essa situação. Portanto, a nível de detecção, tens aqui uma série de situações. Tens também a parte do animal de estimação, se quiseres, que está em beta ainda, mas está a funcionar. Dos veículos, caso esteja virado para a rua. Uma série de coisinhas que no final do dia, juntas, fazem a aplicação mais rica e o hardware também. Depois, tens aqui o alarme, que podes acionar ou não. Ele pode ser acionado cada vez que identifica movimento, ou então tu podes acionar manualmente, como tu viste, há pouco. Bateria. Eu queria-te mostrar ela a carregar, mas não. Está mesmo cerrado, está a chuva, como tu viste. Mas uma coisa que eu posso partilhar contigo é, tens aqui uma série de dados. Alguns deles eu só acionei há pouco tempo, portanto ainda não tenho dados aqui na parte do solar, mas tenho em termos de carregamento, porque ela foi sempre carregada através do painel solar. E o que é que eu consigo ver aqui nesta situação? Desde 30 dias ou 7 dias, consegues ver que no primeiro dia ele começou com 58%, no segundo dia, como teve assim, ou tem estado assim, dias mais manhosos, mesmo sem chuva, ele não carregou até os 100%, carregou só até 87%. Mas depois já carregou até os 96% e depois 100%. Aquilo que eu consigo identificar é que a bateria dura muito tempo mesmo, tanto que ela vai sempre carregando, mesmo estando dias assim um bocadinho mais nublados, e ficando nos 100%, gastando apenas 1% ou 2%, dependendo se houver muito movimento. E nestes dias tem havido muito movimento, porque eu vou lá propositadamente, fazer um modelo, fazer não sei o quê, ver a qualidade de imagem, fazer as brincadeiras, para depois partilhar contigo. Mas temos aqui uma série de dados que vão ficando guardados, com a utilização da bateria, 1%, 1%, 1%, ou seja, muito pouco mesmo, quando é que ela é utilizada, ou a utilização que nós demos à câmera, 30 minutos, em clipes de 10 segundos, é muita fruta. Portanto, temos aqui uma série de informações que acho que está muito giro, uma das aplicações mais completas que eu já vi até o momento, a nível de câmeras de gravação. Depois tens aqui o vídeo e o display, tens a qualidade de imagem, que neste momento está automática, mas tu podes pôr 2K, ela tentada a gravar 2K, se a rede diminuir, o que é que ela faz? Faz um downscale à medida da largura de banda que nós temos na nossa rede, e isso é fixe. Daí eu ter no automático. Depois tens aqui zonas de privacidade também, que nós já vimos um bocadinho ali. Tens as opções do spotlight, em que a gente pode pôr mais luminosidade ou menos luminosidade, e o spotlight é aquela luz que ele acende para dar mais iluminação. Tens também aqui o status LED, em que a gente pode apagar, ou então desligar completamente para ficar mais forçado, digamos assim, e ninguém ver que está ali uma luzinha. A minha está, não há stress. Depois tens aqui a ligação à rede, e mostra-te a conexão, se está forte ou não. É, falta-lhe ali um tracinho, mais o privacy mode, e depois tens aqui tantas outras opções, que eu não te quero avorcer com elas. Vamos só aqui ao advanced settings, tens powerline frequency diagnostics, tens aqui também share device, se tu quiseres partilhar com algum dispositivo, podes, ou então podes fazer também o login a vários dispositivos. Vou-te mostrar aqui mesmo na minha webcam, que tenho instalado em Android para poder testar, e tenho instalado também em iOS para poder testar, que é aquilo que eu te estou a mostrar no ecrã neste momento. Portanto, tu podes fazer login com a tua conta principal, ou então podes depois partilhar apenas com alguém que tenha uma conta, e diz assim, olha, eu só quero partilhar esta câmera, mas tu na tua casa tens 10 ou 15 câmeras, isso é muito fixe. Depois tens aqui os updates ao firmware, reboot, remove camera, se quiseres colocar noutra habitação, e por aí fora. Neste momento, ele passou para 360, e nós vamos aqui, por exemplo, a que era 2K, nem que era automaticamente, a que era 2K, e então ele vai-me fornecer qualidade de imagem 2K. Basicamente é assim que as funções da câmera funcionam, se eu voltar aqui um bocadinho atrás, então tenho a aplicação com as diversas câmeras que eu posso colocar. Para já tenho só a TC82, mas nós podemos colocar várias, e depois dividir aqui por famílias, e dividir aqui por áreas que nós tenhamos, neste momento só tenho uma área criada, e depois existem aqui mais umas opçõezinhas que a gente pode ir explorando, mas tem muito mesmo. Esta aplicação da TP-Link está muito, muito gira. Então, o que é que achaste da aplicação TAPO da TP-Link para fazer a gestão da câmera? Está muito completa mesmo, não é? É uma daquelas aplicações que para te explicar promenorizadamente, tinha que levar talvez o dobro do tempo para te mostrar tudo. Houve ali as zonas que tu viste que eu tentei acelerar o máximo, que é para não te perder, mas pronto, deu para perceberes o que é que nós conseguimos fazer. E é claro, é uma aplicação que depois se centraliza com muito mais dispositivos que a TP-Link tem. Com isto, eu acho que este kit que está aqui está muito elegante. A TP-Link tem várias soluções. Este painel solar e câmera, acho que este acessório muito simples que está aqui faz uma grande diferença, principalmente na fase de instalação, e mesmo a nível estética, eu não tenho que andar a adivinhar aqui coisas. Depois, aliado a um software que na minha opinião está espetacular e a experiência tem sido muito boa. Aliás, como tu já viste algumas imagens por aí. Eu espero que este vídeo tenha sido útil, espero que tenhas gostado de conhecer este kit que está aqui. Se assim foi, não te esqueças de deixar aquele thumbs up ao Gurs por ali. O meu nome é Roberto Jorge e como sempre, vemos no próximo.